Eu tô aqui em Monte Verde, eu tô fazendo esse episódio pra mostrar mais ou menos como que é a noite de Monte Verde Pra você que gosta de sair de um clima mais de Alpes, que gosta um pouco da Alemanha ou Áustria Esse clima de Campos de Jordão mais ou menos aqui no sul de Minas Isso aí, começando mais um Marcelo e Piratio! É isso aí, é isso aí, é isso aí, galera! E o Nessa, meu irmão! Eu tô muito feliz em ver vocês! Nossa, você não sabe o quanto eu tô feliz que vocês estão se inscrevendo, estão dando like, estão deixando comens! Comens! Você sabe o que é um coment? Não sei Marcelo, explica pra eles o que é um coment É um comentário em inglês, deixa em português também É isso aí, um comentário em inglês É muito da hora, galera! Eu adoro quando o pessoal comenta, que eu posso responder Eu tenho toda uma assessoria de 38 pessoas trabalhando comigo E essas 38, 25 são só pra responder comens É mentira! Ai, pai, para! Então, nossa, olha, é muito grande, muito grande aqui, a estrutura é top, é topzinha! E no Pro Fala Nisso, no programa de hoje, eu fui pra... como que é o nome da cidade, ô professor? Em coment ou em comentário? Green Mountain ou Monte Verde? Isso! Green Mountain! A cidade de Monte Verde fica no extremo sul de Minas, na fronteira com São Paulo, perto de extrema... Na verdade, distrito de Camanducaia! Camanducaia! Tem um amigão lá, o Samuel Casalho! Um beijão pra você, Samuel! A gente se vê ainda, hein? Queria ver como era a cidade, a primeira vez que eu fui pra lá, né? E falavam que a cidade era Campos Jordão Mineira... Queria saber como que é a ideia do Campos Jordão Mineira... Realmente, parece mais uma colônia europeia lá na cidade... Muito, muito bacana mesmo! Super divertida para casais! É... Falei! Falei! Fui com um amigo meu, o João... Aham... Então ele é? É... E aí, eu vi que, realmente, pra casais, é uma boa cidade! Eu tinha marcado Falcoaria, queria ver o Falcão aqui no meu braço, voando e voltando, adoro bichos... Mas tava chão vindo, então foi cancelado... Então, basicamente, no vídeo de hoje, eu mostrei como é a estrutura da cidade... Mostrei como que a vida noturna é na cidade, adoro isso, né? Que demais! E é isso! O vídeo de hoje é sobre Monte Verde, assista aí! Uhuhuhu! Espina Show, Espina Show, o show da construção... Construção NER! Eu tô aqui em Monte Verde, eu tô fazendo esse episódio pra mostrar mais ou menos como que é a noite de Monte Verde... Pra você que gosta de sair do clima mais de Alpes, que gosta um pouco da Alemanha ou a Áustria... Esse clima de Campo de Jordão, mais ou menos, aqui no sul de Minas! É uma avenida principal, então, cheio de barzinhos... É isso aí, pessoal! Então, espero que vocês gostem desse vídeo... E não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like e mandar um comentário também, beleza? Beleza? Uhuhu! Que demais! Fala, galera! Tô chegando aqui em Monte Verde... Olha só a cidadezinha aqui no sul de Minas, Campos Jordão de Minas... É... Distrito de Camanducaia... Camanducaia é uma cidade que fica quase que na fronteira de São Paulo e Minas... Passando o extrema e aí tem Itapeva e Camanducaia... Aqui é bem a entradinha, olha aqui... Monte Verde... Olha as casinhas de madeira... Aqui é cheio de chalés... Bem bacana! Pessoal, essa aqui é a acomodação que eu tô ficando aqui em Monte Verde, ó... A parede faz jus... Tem uma lareira... Olha aqui minha mala, minha mochilinha... A cama aqui, ó... Tem um sofá-cama... Tem... Uma mesinha, uma cozinha... Uma mini cozinha, na verdade, né? E também tem uma televisão... Deixa eu mostrar o banheiro pra vocês, velho... Que legal o banheiro, velho... Pessoal, olha esse banheiro que legal... Muito bem feitinho... Muito bem feitinho... Muito bacana! Pra você ter uma noção... É... Esse quarto aqui tá saindo por 175 a diária... Por pessoa... Vale muito a pena, viu? O acabamento... Tudo muito bonitinho... Olha aqui a porta, que bacana! Botei abrir aqui pra ver que ela é aquela porta pivotante, ó... Bem bacana! Aqui, o lado de fora... Mais um outro quarto... É isso aí, pessoal! Estamos aqui em Monteverdi... Olha, eu tô testando a câmera dupla... Vou atravessar aqui... Vamos dar uma olhada aqui dentro... O que que tem aqui, ó... Galera... Esse aqui é o meu amigo João homoafetivo... Pessoal, homoafetivo é porque... É o sobrenome dele, tá? Não tem problema! É tão bacana! Olha que bonito aqui... Bem bacana, né? Olha que legal, galera! Aqui é a Galeria das Flores... Tem várias lojinhas de roupa... Bem bacana! Aqui é a Avenida Principal... Olha só! Estão só começando, galera! Vários barzinhos aqui... Várias lojinhas de chocolate... Barzinhos, ó... Bem bacana! Fala, pessoal! Muito esquisito, né? Falar assim de... Márcia, não dá nem pra ver a boca e tudo... Mas é que tá chuvoso... Aqui em Monteverdi... Tá um frio... Tá mais ou menos quantos graus? Dezoito graus, mais ou menos... E eu tô com essa capa aqui de chuva aninha... Me encarando aqui um pouco... Esse friozinho... Tá gostoso! Quero ver mais à noite como vai ficar... E aqui é a Avenida Principal daqui de Monteverdi... Onde tem vários barzinhos... Fábrica de chocolate e tudo mais... Vocês vão conferir aí! Gente, aqui é um antiquário... Bem bonito, ó... Tem uma saída aqui... Você toma um café... E tudo tá aqui exposto... E você pode comprar... Olha que bacana! Gatinho! Vem cá, gatinho! Vem, 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 vem! Vem, gatinho! Vem, 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 gatinho! Ah, já foi! Esse é mais uma vez... João tentando enxergar o seu celular e mais uma vez o João e agora nós estamos saindo para a noite de de Pintamonha Gaba é isso aí galera não é não é Monte Verde lembramos que a história de Monte Verde consiste no que a história de Monte Verde consiste que ela foi fundada por um cara daltônico e então ele chamou Monte Verde aí galera estamos chegando na cidade olha só aqui o centrinho da cidade tá eu João amigo meu aqui João dá um alô não vou te filmar não só um alô só é o quê caraca mano ele não fala nada e fica parecendo que eu tô inventando mas o João não é imaginário é verdade João tá por aí nós vamos procurar um lugar aqui para ver a cidade tô aqui dentro do carro eu desenvolvi uma uma habilidade há muitos anos atrás que é filmar com as duas mãos e ainda guiar com o nariz e olha como dirijo bem esses cara vivem no limite mesmo não aqui tá tudo certo tá debaixo de chuva parece que a cidade tá toda fechada e isso é uma coisa muito ruim João o que que você tá achando aí da cidade assim porra pelo amor de é dá para ver que o João tá animado hein é isso aí galera aí tá vendo a gente saiu para ir no lugar de bar de chuva voltando por quê porque o João é um menino que esquece a máscara muito 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 rápido aí ficamos tomando chuva aqui mas vamos que vamos para quem não conhece essa nuca do João um galã João o filho do fiordes ingleses ele é sobrinho da prima Beth e mandou tomar nuca e tá quase caí aqui procurando um bar olha aqui picanharia para quem é vegetariano tem picanha de de planta aqui tá tocando o Lulo Sancho eu acho que é subindo aqui e acho que lá para cima João e me perdi aqui hein deu uma perdida que master enquanto isso no comercial olha essas bonequinhas bonequinhas lindas pronta acabou comercial cara a gente comeu um salame que o João acordou agora todo estragado aqui ó aonde é achou o João tá todo aí pachorrinho João tá todo complicado opa obrigado e aí achou o lugar começa a fazer uma coisa que eu vou fazer uma coisa que eu não sei como tá aí dá licença posso filmar então eu sou youtuber agora é eu tô tentando né caraca que lugar legal é isso aí pessoal tô mostrando aqui para vocês como que é a noite vai ter um show acho que vai acho que vai ter show mostrando como que é a noite aqui em Monte Verde na verdade é a Avenida principal mesmo tudo resume a ela tem algumas coisas mas é mais o que que tem aqui só as casinhas aqui aí dessa vila germânica olha eu acho que não tem nada de tão triciclo 13 quilômetros 150 reais o passeio UTC que aqueles carrinhos que passam na lama e tudo mais 350 reais a diária não tem nada a ver a narração com o que você tá vendo aí mas é uma informação válida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sério abacaxi Tá bom Aí tá vendo acabou a bebida de morango que sobrou pra mim abacaxi E aí E aí E esse é o grande Zé Geraldo Zé Geraldo Jogado a seus pés eu sou mesmo Zé Geraldo Pronto pessoal eu tava só esperando esse vídeo da 15 minutos Mentira É isso aí por isso e vocês ficaram comigo até esse momento né E aí galera sabe que eu gosto muito de vocês né Corações emoji pra você aí que tá assistindo Pessoal tô muito feliz com vocês assistindo com vocês comentando dando like se inscrevendo no canal tá muito bacana Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e vocês não perdem pra esperar no próximo episódio Quem vai ter? O que que vai ter? Não sabemos Era pra responder